Salve, rapaziadinha! Ó, tá vendo aqui essa parede que não é uma parede? Então vocês já sabem onde eu tô, né? Eu tô colocando a camiseta. O cara me deu logo um gancho aqui. Isso aí, rapaziada. Vim cumprir minha promessa aqui na casa do... Cadê isso, querido? Vim, aí, ó, completou. Na casa do cabelo. Trouxe aí, ó. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Aê, rapaziada. Vamos abrir hoje. Vamos ver se o Rodolfão deu uma sorte pra nós aí mandar uma... É pedir demais, né? Mas vai que veio uma Chase, né, rapaziada? É sorte. Eu não tenho um aí, cara. É. Não sei se o Bruno tem. Eu já achei dois Supra. Então pode ser que, né? Ah, agora... Deixa eu bater de dois, né? Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, rapaziada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mini GT, Hot To Music, todas as marcas legais, deixa aquele likeão, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. O grupo tá aí sempre. Ah, esse moleque é monstro, rapaziada. Entra lá, entra lá, que tá chegando coisa boa aí, ó. Já chegou, na real, né? Já chegou. Agora só vai... Só falta colocar lá no grupo, ó, pra vocês. É isso aí. Morou? Então, bora pro nosso vídeo. Aí, rapaziada, estamos apostos aqui, ó, na salinha do cabeça. Ele pegou a ferramenta de trabalho aí do youtuber da E-Cast. E aí ele vai... Qual é que você vai querer abrir? Me fala qual que você vai abrir. Mano, eu queria que você abrisse essa. Aí eu vou abrir as outras duas pretinhas. E aí, vamos ver, né, rapaziada. Se vier um chase, vira duas miniaturas, né? Automaticamente. Será que eu tenho sorte? Ah, mano. Vamos lá. Tem que cortar, tem que cortar. Cadê a facinha, tipo? Foi a mesma coisa que a outra vez, né? Tem que ter, né? Aí, eita, será? Será? Eu não sei nem que cor que é a tease. Essa ideia é azul, né? E eu também não sei. Mas geralmente é, sei lá, zamaki ou preta, alguma coisa assim. Eu acho que essa aqui não é, não. É azul? É azul. É, então vamos, ué. Olha, vai que é um azul diferente. É um negócio bem colado com o bagulho. Sai no P, ó. Mano, essa grafia... Cadê? Cadê a plataforma? Calma aí, daqui a pouco nós mostra na plataforma. Aí, ó. Mano, que azul bonito. Olha que da hora aqui embaixo, ó. O quê? Parece um aeropólio reverso, ó. Pode crer, é uma açainha, né? Não é o aeropólio reverso. Aerofólio é... Não é aero, é baixo fólio. Nossa, que bosta. Tinha quieto. Porque eu acho da hora essa... Essa parte que sai pra fora a roda. É. Não tô, como é? Ele é muito... É muito monstro, né, mano? Esse carrinho, velho. O bagulho é extremamente diferenciado, mano. Caraca, que da hora, rapaziada. Não é nem pra acreditar. Agora eu vou abrir minhas duas ali. E vou passar a câmera pro cabeça. Agora, pras minhas duas miniaturas, rapaziada. Quer dizer, as três são minhas. Graças ao rodovo. Mas é. Então, vamos lá. Essa daqui... Não dá pra saber a cor que ela é. Porque não tem efeito da alinhatura, né? Só tem, tipo, um croquis. Será que é a Divan? Mano, eu acho que uma delas é, cara. Não é a Divan. Essa é a Divan. A preta Divan? É. Pô, essa daí é difícil achar, hein, mano? Caralho, olha isso. Mano, eu tô louca, hein, mano? É, rapaziada. Essa marca realmente é diferenciada, mano. Não tem como não, cara. Olha os detalhes traseiros. Olha o aerofólio reverso. Perfeito, mano. É um pouquinho mais diferente, né? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nossa, muito louco, rapaziada. Até agora, nada de Chase. Mas eu tô muito contente também. Mesmo sem Chase. Pô, cara. Pra falar pra você que eu prefiro nem ter a Chase. Eu acho a Chase deles muito feia. Ah, mano. Eu vou falar que é feio não, mas... Tipo, se eu comprar o Chase, saber o que é Chase, né? Mano, eu acho a cor tão viva. Olha isso. Se eu não me engano, a Chase deles é cinza. É. Aí é a última agora, rapaziada. Essa daqui é a chave, hein, mano? A rostinha. Caraca, que trinca, rapaziada. Que trinca, mano. E aí, mano, agora eu quero comprar outras Kaido House, mano. Eu tava conversando... Se fodeu. Aí eu tava falando aqui com cabeça amarece. É louca também, mano. Parece que era a mesma grafia da Silverado, né? Pô, mano. Falar pra você que entre elas aqui vai a roxa primeiro, a azul, depois e a Advan por último. Por último, sério? Mano, eu gostei mais da azul. Acho que pra mim ficaria azul, roxa... Do jeito que tá aí, seria a minha... A minha. A interna da Advan é louca, hein? É preto com vermelho. Muito louco, rapaziada. Nossa, o Voluntino é a coisa mais linda. Pô, agora a gente vai ligar o negocinho ali pra dar aquela giradinha. Falou! Aí, rapaziada. Agora, a pedido de muitos, a plataforma mostradora de carrinhos. Mano, essa roxinha é linda, hein, rapaziada? Mano, sabe o que eu acho da hora nessas minis, mano? Os decais que os caras colocam no vidro, mano. Eu tento copiar esse estilo, tá ligado? Nas wedas que eu faço. Claro que não fica parecido, né? Mas, ó... Meu, o detalhe dianteiro dela é lindo, mano. Mano, olha essa rodinha também. Com escritinhas japonesas. Muito louca, mano, né? Rapaziada, vale a pena, viu? Pagar 150, 180 reais numa miniatura dessa. Não é uma miniatura que você vai comprar todo evento, né? Mas uma ali a cada três meses dá pra comprar fácil. Troca aí, cabeça. Qual é o que eu tenho aí pra nós? A próxima é a que eu mais gostei. A azulzinha. Detalhe da roda ali, ó. Meio dourado, né? Optimus. Cara, que louca, mano. Rodinha da Advan também. Kaido House. Mano, eu fico sem palavras. A miniatura é linda, né, mano? A interna lá, dourada com branco. De frente. Uma caixa de roda que eu não sabia que o bagulho é estrumbadamente pra fora a caixa de roda. Mas eu acho bonito. Muito louca, mano. Esses retrovisores também aqui é extremamente delicado. Se tomar cuidado, vai de arrasta pra cima. Troca aí, cabeça. Vamos ver a próxima. E a última, que ficou na última posição pra mim e pro cabeça. Mas não quer dizer que ela seja feia. É que as outras são muito lindas. É questão de todas as outras aqui, ó. Eu curti uma cor. Olha o motor dessa roxa. Branquinho. É. Realmente. O da Azul já não chama tanto a atenção, né? O da Azul. E o da Advan? Deixa eu abrir aqui. Yokohama Advan. Mas o da Advan, ó. Se você ver aqui dentro do capô aqui, ó. Tem um negocinho que das outras não tem. Parece uma digitalzinha. É, e é dourado também. Ah, o detalhe azul, pá. Mano, é muito louco, mano. É, o motor, o que mais se destacou mesmo foi a da roxinha. É, rapaziada. Agora vai ficar a missão pra mim de como que eu vou expor essas Kaido House. Eu quero fazer alguma coisa diferente igual a cabeça, tá ligado? Não sei se eu compro um Pangard futuramente. Ah, eu vou mandar fazer um Pangard lá, fazer um expositor pra mim, cara. Rapaziada, que trinca, hein? Que trinca, hein, rapaziada? É isso aí. Felicidade reina! É isso aí, rapaziada. É isso aí, é isso aí. Até a cabeça gostou. O Bruno, não. Eu sempre gostei, pô. A minha ideia principal de começo era começar com essas aqui. Porque eu acho elas muito lindas. Mas a Silverado também é muito linda e tem outra história, né? A Silverado começou agora, não faz tanto tempo. Dá pra acompanhar. Então dá pra acompanhar, essa daqui não. Eu decidi trocar, foi por isso que eu decidi trocar. Se essa daqui fosse fácil encontrar todas elas num preço que não fosse tão absurdo, eu teria continuado. Era pra eu ter uma branquinha, Kaido House. Se ele não tivesse vendido pra outra pessoa. Era pra ser minha. Era pra ser minha. Mas tudo bem, mano. No melhor momento eu consegui uma também. Isso aí, isso aí. É, rapaziada. Agora vou ter que ir atrás das outras variações, mano. Você tem quatro, então, né? Eu acho que quatro. Aos pouquinhos eu vou ali, pelo menos uma a cada quatro meses. O Davidson tá quase terminando a deles, eu acho, hein, mano? De Kaido? Desse modelo aqui, tá? Ele tem a rosinha que eu vi. Eu tô querendo pegar a verdinha lá. Se você for não ter a rosa que tem a cerejeira, eu quero pegar a verdinha daquela. Mas é isso aí, rapaziada. Virou um bate-papo aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o likeão pra gente. Virou o burguês safado. Se inscreve. Virei. Olha só, quem diria, né? Vai ser forçado a virar o burguês safado. Porque vai ter que ir atrás das outras agora. É, mas é isso. Tinha uma só, ele falava... Não vou não, né? Não vou não. Deixa eu com as minhas aqui normais. É, falei... Nunca diga nunca, né, rapaziada? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Oi, deixa aí nos comentários das três qual que você curtiu mais, beleza? Eu fui a roxa. E a minha foi a azul. Mas as três são igualmente lindas, rapaziada. Igualmente lindas. E se você gostou, deixa o likeão. E até a próxima. Valeu e... Fomos! Fomos!